Na sala de aula, a matéria é sobre tijolos, areia e cimento. Essa turma está sendo preparada para a construção civil. Daqui devem surgir mais 44 pedreiros para suprir a demanda do mercado. O mercado na área da construção civil tem crescido muito. Então a formação de profissionais na área da construção civil é importante porque, como você disse, a demanda tem aumentado no mercado, então realmente a falta de profissionais na área da construção civil é muito grande no mercado. Tem falta mesmo. Ao todo foram montadas duas turmas, uma na parte da manhã e outra à noite. A carga horária é de 40 horas de teoria e mais 220 de prática. A presença feminina chama a atenção. Para este curso, foram destinadas 13 vagas exclusivamente para elas. Não é como antes, a mulher antes não tinha essa oportunidade de estar trabalhando na obra, na construção civil. Hoje você vê nas grandes capitais, onde tem 100 homens que trabalham, 50 é mulher. Se tem 300 homens trabalhando na construção de pedreiros, 100 é mulher que trabalha de pedreiro. Ela é de cisto, também de bombeiro hidráulico, tudo tem as mulheres que trabalham. É importante sim a participação. Mas nem todas as mulheres estão aproveitando a oportunidade. Nem todas as vagas destinadas para elas foram preenchidas. Elidiane não perdeu tempo e já garantiu a vaga dela. A dona de casa, que mora na zona rural, está desempregada. E vê no curso uma oportunidade de ajudar o marido. Esse curso eu vejo como uma ajuda para muitas pessoas, para poder aprender e ter oportunidade. Como por exemplo, uma mulher mesmo. Às vezes muitas pessoas acham que é difícil. Nossa, uma mulher pedreira. Mas como está aberta essa oportunidade para a mulher, por que não? De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, no sul de Minas existem aproximadamente 25 mil pedreiros. Mas o déficit de mão de obra varia de 15% a 16%, mesmo com a média salarial de R$ 1.500. É importante que as pessoas façam, porque até mesmo o salário também tem sido muito bom. A praça tem aumentado o salário e tem ganhado em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês um pedreiro. A carência de mão de obra fez com que o músico e produtor de eventos se matriculasse no curso. Henrique quer aprender as técnicas para ele mesmo pôr a mão na massa. Eu tenho algum tempo ocioso durante a semana, então a gente tem pequenas reformas para fazer. Está com dificuldade de encontrar pedreiro no mercado de Guaxupé hoje. Então, mais nesse sentido, ter o conhecimento e pequenas reformas em casa.